Agora vai aqui no topo. No topo? Aham! Um lobby. Ó, eu peguei o truque aqui, Marcos. Esse truque eu peguei e vai só escorregando aqui na frente. Pra virar é só olhar pros lados. Ó, ó. Peguei, peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei. Nossa! Meu dedo tá dando cãibra. Hoje eu vou tentar conseguir o Hallow do Candyland, que é o mundo dos doces. A coroa style dos doces. Obviamente é o Marcos quem vai me ajudar, né Marcos? Papai, isso é um tempo... Porque faltam só dois marcadores do mundo dos doces. Papai, isso é um tempo emocional. Um tempo emocional por quê? 200 marcadores. É verdade, galera. Passamos dos 200 marcadores. Estamos com 201. E você, quantos marcadores tem? Escreve nos comentários agora pra eu ficar sabendo, ok? Falta pouco. No total tem 237 para 201. Eu sou muito pró em matemática, né? Então eu sei que faltam 36, né Marcos? Time Brancoala já tá aqui todo mundo junto no lobby. Segue a gente, galera. Bora! Não. Não, eu queria dizer eu, né? Hã? Eu não. É, eu te perdi, cadê você? É o Candyland, você já sabe, né? Ah, Candyland, Candyland. Sempre Candyland. Bora, bora, bora! Olha que legal, Marcos! Tem alguém aqui com a roupa antiga, Brancoala, ó. É? Muito legal! Essa daqui é a roupa clássica, galera. Mas papai, quer pegar o Spawn Halo que é mais fácil? É... Não, eu quero Candyland, Candyland, Candyland. Então, próximo é Salted Caramel. Salted Caramel. Como é que fala, Marcos? Peraí, como é que fala em português Salted Caramel? Caramel... Caramelo? Com sal. Ah, salted, de salgado. Caramel salgado. Que nível ele é? Médio? Insano? Difícil? Difícil, difícil. Então peraí, deixa eu saber como fala em português. Eu acho que tu... Vai, ó, marcador caramelo salgado. Marcador de caramelo salgado. Suba em algo na terra dos doces. Suba em algo. Gostei da dica, porque tudo é subir. Suba aqui. Aí, suba em algo, então tem que ir pro lugar mais alto, é isso? É. Onde você tá? É, continuamos subindo. Na montanha, na montanha. Aqui? É. Aqui... É verdade, esse é o lugar mais alto, né? Agora, pula... O pirulituoso. De novo? É. Tipo, o começo a gente pegou o licorice. Peraí, é por aqui. Vira. Consegui. Agora, tá vendo essa linha bem na frente da gente? Um cipó aqui? Escala. Tá vendo? Dá pra escalar nisso? É. Uh... 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 Já? É. Marcador de caramelo salgado. Agora vai pro spawn. Nossa, ele é difícil de achar, mas ele não é difícil de conseguir, né? Depois que você acha. Agora vai no spawn e vai em canilão. Aqui não tem nada secreto? Peraí. Não. 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 Ah, e esse aqui a gente pegou outro dia também, galera. Esse daqui é um, ó. Se você não tem, ó. Esse outro cipó, aqui em cima, é outro marcador. É só você pular, ó. Pim. E já pega. E agora? O próximo marcador é o jawbreaker. Jaw... Deixa eu ver? É... Eu preciso descobrir o nome dele em português. Mostra aí. Jaw... Marker. Ah, jawbreaker. Jawbreaker. Nossa, ele é muito legal, colorido. Deixa eu ver. Eu já tenho? Ah não, esse é da bola. Não vai pra baixo. E... Você passou. Passei. Ali é o jawbreaker. Ah, ele é o mesmo nome. É insano? Não tem nome. Jawbreaker. A piece of hard candy. Ah, hard. Por isso que é jawbreaker. É... Ele quebra a mandíbula, tá falando, né? Jaw é mandíbula, né? É, mas tipo, é modo de dizer. Não quebra. Tá dizendo que ele é um doce muito duro. Por isso que ele chama jawbreaker. Cadê você? Aqui, todo mundo seguindo, Marco. Vai aqui nesse marshmallow. Ok. E pula aqui. Continua escalando. Esse precisa de shift lock. Ixi. Onde você tá? Ah, eu consegui. O que você tá fazendo aqui? Tem que precisa de shift lock. Por quê? Tem que pular de lado. Até você conseguir. Hã? Quer ajuda? Ah, sim? Não, mas quer ajuda? Não, só me explica. Eu quero entender. Tem que pular de lado. De lado eu tô pulando. É, diagonal. Ah, assim? É. Eu vou virando o ângulo então. Vamos ver. Aqui, 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 aqui. Não, mas tem que... Não! É assim, ó. É assim, ó. Não tô entendendo. Eu sou o mestre de shift lock, olha. Tem um truque que você escala em lugares altos. Aí, ó. Consegui. O que que fez? Eu não entendi. É, é, shift lock te ajuda em lugares altos. Eu não sabia. Agora pula e vai nessa escada. Que escada? Ah, tem uma escada invisível. Não, não é invisível. Vai nessa escada no pirulito. Mais uma escada invisível. Aqui eu nunca ia chegar, Marcos. Nunca. Agora vai aqui no topo. No topo. Aham. Um hobby. Resetar. O que que é esse botão? Agora tem que girar. Girar o que? Girar a bola. Como que gira a bola? No topo. Vai no topo. Tô parado nela aqui. Ah, ela vai girando. Mas foi o controlo? É. Ah, dá pra empurrar ela, ó. Ó. Ah, não. Dá pra empurrar. Dá pra empurrar um pouco e depois tentar subir, né? Pera. Ai, tô indo rápido. Tô indo rápido. Peraí, mas... Todo mundo tem que ir junto? Não. Não é todo mundo que tem que ir junto. Pera, eu vou tentar. Tá dando errado aqui. Eu empurro e pulo. Pula. Não dá pra pular. Reseta. Empurro e pulo. Agora. Ah, é muito difícil. Ah, eu entendi agora. Eu entendi, Marcos. Entendi, eu entendi. Eu olhei pra sua tela e peguei o truque, ó. Ó, ó, ó. E agora? O que que eu faço? Pulo aqui. Yes! É, mas você não tem bola agora. Eu entendi. Tem que ir até o final com essa bola? É, mas com a bola. Não, você tá de brincadeira. Tá de muita brincadeira comigo. Se já é difícil, só o que eu fiz aqui já tá difícil. Ó, eu peguei o truque aqui, Marcos. Esse truque eu peguei e vai só escorregando aqui na frente. É, é só olhar pros lados. Ó. Ó. Peguei, peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei. Bate na parede. Ah, não! Ó. Ó, ó, Marcos, ó. Para, 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 para. Para lá! A parte mais difícil é a curva. Vem aqui. Não, mas tem mais partes, ok? Aquela curva ali é o mais difícil de tudo. Vira, vira aqui, vira! Ó, aqui, até aqui eu cheguei, ó. Bate na parede. Bum. Não, 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 não. Volta, volta. Volta com calma. Calma e perseverança na sua vida. A pessoa faz isso de primeira. Ó, consegui. Ó, ó. Onde eu tô, Marcos? Ó. Aprende, aprende, hein? Aprende, hein? Ó, ó. Ó. Aprende, hein? Marcos, meu recorde. Ok, eu sei. Ai. Ai. E agora, para onde eu vou? Me ajuda, Marcos, para onde eu vou. Eu continuo. Para onde? Por que você caiu? Eu não entendi porque eu caí. Só me fala para onde eu vou. É para a esquerda? É, continuando. É só seguir. Eu tô vendo que eu vou me estressar aqui, né, Marcos? Espera. Espera. Consegui, consegui. Vira. Até aqui tá fácil. Aí eu viro para cá. Vira para cá. Lentamente. Consegui de novo. Agora é reto, reto, reto. Não. 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 Reto, reto, reto. Vai, vai, vai. Vai, vai. Com calma, com calma, com calma. Ah, eu caí de novo. Eu tô desacreditando, Marcos. Isso aqui é um jogo de paciência muito grande. Eu queria silêncio. Eu não consigo. Mas eu queria silêncio, pai. Eu não consigo. Não, mas você consegue. Ai, eu tento. Papai! Ai, espera. Pera, 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 pera. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa. Meu dedo tá dando cãibra. Nossa, meu dedo deu cãibra. Pera, pera. Agora eu descansei. E já vai. Vai, descanse, vai. Descansa o dedinho e vai. Para lá, para cá. o papai não precisa falar é fácil pai eu tô aqui onde eu tô pronto é só essa réplica vou para onde eu vou quando chegar no final me fala é só pular é mesmo de novo é fazer a mesma coisa eu acho você acha que vai empurrar aí aqui não tem reset nem brinca com a minha vida que não tem que alguém chegou aqui ó vai vai aqui só me atrapalha por favor é agora 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 nossa começou paciente ó ó eu sou o homem mais paciente do mundo tá indo muito rápido vai com calma aí eu cheguei que eu faço agora agora eu vou fazer o hobby você ganha marcador a não 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 por favor não por favor não é tão fácil que eu tô sentindo que vai acontecer é tão fácil que eu tô sentindo que vai acontecer aí eu vou tentar 3 eu tô com muito medo nunca tive tanto medo de pular isso é fácil eu sei mas mas é a não que vai ficar na pressão mais porque não tem chá que ponte né é é isso ganhou a 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 mas eu tenho rei ou olha 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 eu quero aqui é aqui Ah, não! Não, 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 não Eu odeio, agora isso acontece Ai, perdeu a bola Eu odeio, agora isso acontece Settings, e agora pra onde? Abrir equipamento Abrir equipamento Olha, tenta encontrar Deixa eu ver qual é o candy Este, de dificuldade Primo, você não ganhou Tá faltando algum doce Algum marcador, tá faltando algum Marcador, galera Oh my god Ai, eu já sei, vamos olhar aqui, dá pra saber aqui Tentei encontrar um que é relacionado em Algum doce, vamos ver Aqui, Strachatela Um marshmallow, deve ser esse Você sabe onde tá esse do Strachatela? Se souber, escreve nos comentários Eu acho que é esse, Marcos, só falta ele Esse Cerâmica não é, Marfim não é É o Strachatela Qual é a dica que falou? Um marshmallow De cores estranhas, respira um pouco aí Marcos, sem pressa, porque é a última reta Eu fui isso, indo pra quina da parede Isso que eu fiz, isso É isso, Marcos Não vai pelo meio, sempre pela quininha Eu acho que eu vou sair daqui, Marcos E tentar achar esse aqui Olha que bonito Yes Yes Let's go Toma Jailbreaker Marker Essa mereceu 80 mil likes Porque a gente passou muito nervoso, né Marcos? 203 Let's go Só a gente conseguiu chegar do time Gran Kuala Só os três, né? Oh my gosh Bom Quem tá jogando com a gente aqui, qual é o nome dele? Eu acho que ele tem todos os marcadores, não tem? Não tem Não é ele que tem todos, ó Não, é o segundo, é o segundo, segundo Esse aqui, ó, ele tem o Moraes SMM Style Ele tem 221 marcadores, galera E a Pamela tá com 225 Quase completando também A gente vai chegar lá, hein? Olha, tem bastante gente com vários Alguém passou dos 200 aqui também 191 Parabéns Escreve quantos marcadores você tem agora nos comentários, ok? Pra eu ficar sabendo Escreve agora Vai lá e escreve Escreve também Nome de jogos de Roblox Pra gente trazer aqui no canal E lembre de acessar a Loja.brancoala.com Para você ver todos os produtos Brancoala que tem disponível Tem camiseta Brancoala, azul Tem amarela, tem camiseta preta Tem moletom Brancoala, azul E preto Tem meia Brancoala Livros Brancoala Mochilas Brancoala Headset Gamer Teclado Gamer Mouse Gamer Mouse Pad E também, obviamente, os bonés Brancoala na cor azul e preta Com entregas para todo o Brasil O link da nossa loja tá na descrição Loja.brancoala.com E agora eu vou atrás do Estratatela Mas vai ficar para um próximo vídeo, ok? Se você souber também e quiser deixar dicas de onde encontrar o marcador Estratatela Por favor, escreva agora nos comentários Um beijo Um abraço E um... Fui! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí